E olha, começou hoje uma fiscalização em postos de combustíveis aqui no DF e também no entorno. Vitor Gomes tem mais detalhes pra gente desse assunto. Bora lá, Vitão, de volta. Oi, Glaucia, boa tarde pra você e a todos que nos acompanham. Pois é, serão fiscalizados cerca de 90 postos de combustíveis aqui do Distrito Federal. Essa operação começa hoje e vai até a próxima sexta-feira, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O objetivo principal é verificar a qualidade dos combustíveis, se os preços estão à mostra anunciados aí pra população de forma correta e também a qualidade dos combustíveis, validade dos combustíveis e, por fim, a possível formação de cartel nos postos aqui do Distrito Federal. Então, tudo pra garantir aí a segurança do consumidor nesse momento importante, né? Já que o combustível tem afetado tanto o bolso do cidadão, principalmente falando aqui da nossa realidade, né? Do cidadão em Brasília. Volto com você no estúdio. Valeu, Vitor. Obrigada pelas informações. Só é...